BNB Miner, como é que nós ligamos o aplicativo aqui no Trust Wallet, no nosso Android? Então vamos entrar na Play Store e procurar primeiramente a carteira Trust Wallet. Vamos seguir os passos de registrar a carteira, abrir a carteira, pronto. Depois é só abrir a carteira. Abrimos a carteira e vamos então aqui atrás onde diz Configurações. Clicamos em Configurações e vamos aqui a onde diz aqui Preferências. Clicamos Preferências e este aqui navegador de app tem de estar ativo, ok? Temos de habilitar. Clicamos, estiver assim desabilitado, Configurações, vamos lá, Configurações, Preferências, navegador de app, habilitar, ok? Pronto. Qual é o passo seguinte? O passo seguinte será clicar em Configurações novamente e aqui em cima Carteiras e vamos clicar no Mais aqui em cima e vamos clicar aqui onde diz eu já tenho uma carteira, clicamos eu já tenho uma carteira e vamos copiar, clicar onde diz BNB Smart Chain, clicamos BNB Smart Chain e depois aqui diz importar BNB Smart Chain de onde? Chave privada, aqui chave privada, chave privada e vamos agora aonde? Vamos à nossa MetaMask, por exemplo, eu tenho aqui a meu BNB Miner, estão a ver? Tenho aqui a meu BNB Miner, tenho o BNB Miner e tenho aqui, olha, por acaso já tenho, e o costume quando tem 0.01, pronto, já faço então Compound, Compound e ele faz, portanto, o Compound em português é Juros Compostos. E aquele valor já que está aqui, que era para poder sacar, já entra aqui no TVL e desta forma vou aumentando, vejam lá, a barrinha vai ficar outra vez zerada e vai começar outra vez 24 horas, portanto, eu posso sacar desde que tenho aqui valores interessantes, posso sacar para a minha carteira ou senão aumentar os meus ganhos aqui, colocando mais e mais BNB. Portanto, mas o que interessa agora aqui é ir à MetaMask, vejam lá, ir à MetaMask e dentro da MetaMask, o que é que nós vamos fazer? Clicar, vejam lá, clicar aqui nestes três pontinhos e está aqui, detalhes da conta e depois aqui está exportar chave privada. Vamos fazer o quê? Colocar a password aqui da MetaMask e vai-nos aparecer então a nossa chave privada. Vamos copiar a chave privada direitinho, colocamos a chave privada, voltamos lá à Trust Wallet, estão a ver aqui, chave privada e vamos colar a chave privada. Aqui até podemos dar um nome, aqui, por exemplo, podemos pôr aqui, em vez de ser carteira 3, carteira 2, BNB Miner. Portanto, colocamos BNB Miner e depois de ter colado aqui a carteira, e não vou colar por razões de segurança, para não poderem ver e poderem rodar as minhas BNBs. Clicamos em importar e dessa forma voltamos atrás e já vamos ver aqui atrás a carteira. Depois é só clicar, vejam lá, depois é só clicar na carteira que nós importamos, com aquele nome. Depois clicamos aqui, DAPS, vejam lá, DAPS. E agora para entrar no BNB Miner, muito fácil, voltamos lá, ao nosso, aqui, vejam lá, BNB Miner, copiamos o endereço, voltamos à nossa Trust Wallet, vamos ao Trust Wallet, e vamos colar aqui e dar Enter. Vamos dar Enter e já vai aparecer. Lembrando que temos de mudar aqui em cima, para, temos de mudar na parte de cima, para, em vital ao símbolo da Ethereum, vocês viram que estava lá o símbolo da Ethereum, e temos de mudar, então, para a BNB. BNB, clicamos em BNB, e depois é só fazermos, portanto, aqui é só nós vermos aqui a DAPS, vamos colar, então, aqui o endereço da BNB Miner, clicamos, e atenção, se tiver aqui em cima, vejam lá, o símbolo da Ethereum, pronto, colocamos o BNB, depois aqui é importante clicar aqui nestas três barrinhas, para conectar a carteira, clicamos conectar a carteira, e já aparece, então, aqui, vejam lá, o valor que eu tenho na carteira, quanto é que eu tenho aqui no TVL, e, dessa forma, eu posso, por exemplo, aqui, eu tenho aqui na barra 0.0016, ainda é pouco, quando eu espero, então, quando eu tenho 0.01, então, eu faço compound, ok? Espero ter ajudado, não se esqueçam de deixar o like no vídeo, subscrever o canal, e vejo-vos no próximo vídeo. Fui!